Olá, tudo bem com você? Eu sou Rick Colavito e você está aqui no canal de corte do Falotoma, o canal oficial. Eu quero lembrar que você também pode ver o programa completo, é só você se inscrever no outro canal, no canal Rick Colavito. Lá estará na íntegra todos os programas. Eu estou deixando um card aqui em cima e estou deixando também na descrição do vídeo para você se inscrever no canal. Bora ver então mais um corte polêmico do Falotoma e não se esqueça de se inscrever nesse canal também, acionar o sininho para você receber os cortes. Vamos lá! Eu ouvi me falar que você foi numa entrevista e falaram assim, Vivi Fernandes, você toparia fazer um filme com o Kid Bengala? Você disse jamais. Calma, que agora vem a pergunta. A pergunta é a seguinte, você não toparia porque você não gosta do peru grande? Aê! Fala ou toma? E aí? Mas a pergunta é meio estranha. Gosta do peru pequeno ou grande? Eu estou com medo do Kid Bengala. Vai falar ou não? Não, vou falar. Ou quer ser eu? Não, você pode se preservar, toma mais uma e não fala, você que sabe. É que essa pergunta ela pode, né, ela tem várias vertentes. Você quer falar ou quer tomar? Se eu falar que eu não gosto do tamanho, quem, a pessoa que está rindo vai parecer que é pequena, entendeu? Então, mas você quer falar ou quer tomar? Você não quer se envolver nisso? Não, é porque eu não queria, porque eu acho que o Kid Bengala é coisa muito além do que meu corpinho suporta. O caso é com ele, então. O caso é com ele. Não com os grandes. Não. Mas ele é extra grande, vamos dizer. Ele é uma coisa fora da curva, então, né, meu, até meu... Mas teve esse papo mesmo de você fazer filme com ele? Teve, assim, não teve uma proposta da produtora, mas teve, eu recebi vários e-mails, as pessoas querendo... Vai com o Kid. ...que eu me lascasse inteira. Não é o deles na reta, né? É fácil falar, né? Exatamente. Então, não, não é nada contra os grandes, é contra uma coisa muito além. Então, a pergunta foi, você gosta de piru pequeno ou grande? A pergunta é essa, ué. Gente! Ué, aqui, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha o Japa, que labora as perguntas? Vamos falar que eu gosto do... Do normal. Do, 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 do meu namorado. Aê, aê, aê. Não é? Aê, malta. Aí já está respondido. É, malta, malta na baqueta. Aê, garoto. Ele tem uma baqueta boa? Palmas para o amigo Perães. Que beleza. Esse é mais um corte do Falotoma. Você pode clicar nessa tela final para você ver o vídeo completo. E não se esqueça, se inscreva nesse canal de corte e também se inscreva no canal Rick Colavito para você ver o programa na íntegra. Valeu! Não se esqueça, se inscreva do canal. Obrigado.